Olá, tudo bem? Eu sou o Rafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Silvio Santos nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, em Travessa Bentivy, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. É filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil, Alberto Abravanel, um imigrante grego sefardita de Tessalônica, e Rebeca Caro, judia de Esmirna, parte do antigo Império Otomano. Silvio Santos estreou na televisão em 1962 com o programa Vamos Brincar de Forca, transmitido pela TV Paulista. Posteriormente, a atração se tornaria o programa Silvio Santos, que tornou-se um agrupamento de vários programas de auditório e quadros. Além de transformar Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira, o programa deu destaque ao locutor Lombardi, cujo rosto nunca era visto, ao produtor Roque, e a outros membros da equipe, como o animador Liminha. Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, é proprietário do conglomerado Grupo Silvio Santos, que além do SBT, inclui empresas como a Liderança Capitalização, Administradora da Loteria Telecena, a Jequiti Cosméticos e a TV Alphaville. Seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhão de dólares em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Bem, essas são algumas informações acerca do Silvio Santos, mas dentre elas está aquela de que Silvio Santos teve apenas cinco filhas. Só que não. Pois é, o Supremo Tribunal Federal determinou em 2007 que Hugo Sérgio Marques se chame Hugo Sérgio Marques Abravanel. Até os 25 anos, quando perguntado sobre o nome de seu pai, o gaúcho Hugo Sérgio Marques ficava constrangido ao dizer que não sabia a resposta. Depois de descobrir que seu provável pai é Senor Abravanel, o empresário e animador Silvio Santos, o constrangimento aumentou. Decidido a dar um fim ao desconforto das dúvidas e boatos, ele veio a São Paulo para contar a história de seu processo de reconhecimento de paternidade. Marques é autor da Ação Ordinária de Investigação de Paternidade nº 3318-96, recebida pela segunda vara de família do Fórum de Santo Amaro, São Paulo, em 14 de dezembro de 1996. Na primeira audiência, perdeu a viagem. Silvio Santos não havia sido intimado e não compareceu. O segundo não foi melhor. Na reunião de 17 de abril, os representantes legais do dono do SBT contestaram a ação na justiça. Ao apresentar a tréplica, o gerente acredita ter obtido a primeira vitória. Segundo ele, a juíza Silvana Malandrino Molo aceitou seus argumentos e oficiou um laboratório para que o empresário se submeta a exame de DNA. Por lei, Silvio Santos não é obrigado a fazer o teste. Se não fizer, assume que deve alguma coisa, pois quem não deve, não teme. O advogado de Silvio Santos, Dilermando Ciganha Jr., afirma que o empresário não fugirá às suas responsabilidades. Abre aspas. O processo está em fase de instrução e aguardamos que a parte prove suas alegações. Fecha aspas. Informou Ciganha. Abre aspas. Caso elas sejam comprovadas, Silvio Santos seguirá as determinações judiciais. Fecha aspas. O exame de DNA é o último passo de uma luta que começou tímida, via telegramas, fax e telefonemas, na década de 80. A batalha ganhou contornos judiciais em 1990, quando Marx soube que o cantor Roberto Carlos assumirá Rafael Braga, nascido de um romance com Maria Lúcia Torres. Havia um exemplo ao mesmo tempo bom e ruim, o de Pelé. Apontado pela justiça como pai de Sandra Regina, Pelé não a reconhece como filha. A possibilidade de repetir a história de Sandra Regina, ganhar na justiça, mas não receber o afeto do pai, o preocupa. Abre aspas. Seria mais inteligente se ele tivesse me chamado para fazer o teste e liquidar a questão de forma amigável. Fecha aspas. Afirma Marx, ainda com esperança de construir um laço afetivo com o sênor Abravanel, o Silvio Santos. Abre aspas. Estamos 40 anos atrasados, mas nunca é tarde para começar uma amizade. Fecha aspas. Marques acha que seu filho Guilherme é muito parecido com Renata, filha de Silvio Santos. O ultimato de Hugo Sérgio Marques para saber quem é seu pai foi dado à mãe Vilma Marques durante um almoço de família em 1982. O pai afetivo estava morto havia um ano e ele queria saber quem era o verdadeiro. Naquele domingo, mãe e filho se fecharam na sala de televisão, por ironia sintonizada na TVS, o atual SBT. Diante da insistência do rapaz, ela apontou para a tela e disse que quem ele procurava era Silvio Santos. Marques, soltou um risinho, tentou imitar a gargalhada do apresentador, mas freou a zombaria ao ver Sinceridade no Choro da Mãe. Zonzo com a revelação, Marques pegou sua mulher e veio a São Paulo. Queria ver Silvio Santos ao vivo. Entrou no estúdio, onde o animador gravava seu programa. Ficou em um canto, misturado ao público, tentando encontrar naquele senhor quase familiar traços de parentesco. Uma semelhança física. Algo incomum. Não achou nada. Marques tinha 25 anos. Era técnico em hotelaria e havia jurado à mãe que não procuraria o empresário. Manteve a palavra há 5 anos. O filho da telefonista Vilma nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 9 de junho de 1956 e cresceu sabendo que não tinha o sangue do homem que casou com sua mãe. Na infância, amargou brincadeiras em função do espaço na identidade reservado ao nome do pai. Abre aspas. A discriminação contra filho de mãe solteira não tem fim. Aprendi a retrucar que nasci filho de uma chocadeira. Fecha aspas. Afirma Hugo. O suposto romance entre Vilma e Silvio Santos está no processo que corre em segredo de justiça e, por isso, é mantido em sigilo. Marques só adianta que possui testemunhas do envolvimento da mãe aos 21 anos de idade com o apresentador, então com 25 anos, quando ela saiu de Porto Alegre para tentar ganhar a vida em São Paulo em 1955. O romance terminou sem que Vilma revelasse a gravidez. Ele mandou ao empresário mensagens por fax, telegramas, arriscou telefonemas. Abre aspas. Filho de Silvio Santos aparece todo dia. Fecha aspas. Ouviu pelo telefone várias vezes. Ao comentar que buscaria na justiça o reconhecimento do pai, perdeu o apoio da mãe. Abre aspas. Ficamos três anos sem nos falar. Fecha aspas. Conta Hugo. Com vergonha dos comentários da vizinhança, Vilma mudou de Florianópolis, em Santa Catarina, para Torres, no Rio Grande do Sul. Marques diz que o laço com a mãe foi refeito recentemente. Agora quer construir uma relação com o pai. Hugo Sérgio Marques Abravanel, supostamente o único filho homem do apresentador Silvio Santos, infelizmente, faleceu no dia 18 de janeiro de 2015, em Canaã dos Carajás, no Pará. E você, o que acha? Pergunta que vale um milhão de reais. Você vê semelhança entre o Hugo Marques e o Silvio Santos? Você acredita que o Silvio Santos realmente é o pai do Hugo Sérgio Marques? Deixe aí a sua opinião no espaço destinado aos comentários. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.